Olá, pessoal! Hoje a Culto Coffee está aqui na nossa cidade, em Tremembé, e eu estou aqui no Café Poesia com a Mariana, proprietária. E você que ainda não conhece, venha conhecer as delícias aqui do Café Poesia. Não é isso, Mariana? É isso mesmo, gente. Sejam bem-vindos. O Café Poesia oferece tanto almoço quanto um café delicioso, lógico, fornecido pela Culto Coffee. Vem pra cá esse dia, vem cá. É isso, vem pra cá. Um abraço! Tchau, tchau!